Pois muito bem, mais uma vez consegui pôr os pés dentro da Eletrolar Show, no caso agora a versão de 2023. Esse evento rola todos os anos aqui em São Paulo no Transamérica Expo Center. Cara, embora é um evento focado mais pra varejo, né, eu sou um cara interessado em ver algumas novidades. Às vezes as marcas também mostram seus lançamentos nesse evento, né, na Eletrolar. Então eu tava lá, fiz um passeio, fiz umas imagens, e aí acho que deu bom pra poder reunir aqui umas cenas, né, e compartilhar com vocês como é que foi esse passeio lá na Eletrolar. Vamos lá? Ó, tem novidade bacana, hein, tem coisa legal que vai chegar no mercado brasileiro ainda esse ano, hein. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha que bacana, tô aqui curtindo as caixas da Golden Tech, modelos interessantes também, bem legal. É que se eu botar aqui a música, vai dar copyright aqui no YouTube, mas, cara, elas são bem legais, hein. Essa aqui é interessante, várias funções aqui em cima. O design já é bem tradicional, a gente já conhece bastante aqui porque outras marcas fazem parecido, mas é interessante ver que a Golden Tech tem umas diferenças. Espero poder receber essas caixas no canal também. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Caramba, caixa bonita, né? Espero poder botar as mãos numa unidade aqui pra fazer vídeo pro canal Mas é estilosa, hein? Ó o logo da Raiva e tal Bacana Legenda Adriana Zanotto Ah, isso aqui é novidade, hein? Esse modelo ainda não fiz unboxing Legal, né? Tem um novo face lift aqui Isso aqui é o quê? Deve ser umas 15 polegadas? 12 polegadas talvez? Bom, é mais uma caixa amplificada Não é muito novidade, mas Ela é imponente, sim, deixa eu ver aqui atrás, vamos ver Ah, olha lá Bacana, hein? Caixa Olha, feita em Manaus Que bacana Muito bom, hein? Pois muito bem, tô aqui então no instante da TCL Pra poder dar uma olhada nas TVs do lançamento Essa aqui, deixa eu ver o modelo P745 Quantas polegadas esse modelo aqui? 85 polegadas Eu preciso fazer mais vídeos de TCL no canal Eu só peguei alguns poucos modelos Todos os modelos equipados com o Google TV Muito bom, hein? Mano, se liga Olha o tamanho disso aqui Essa é a modelo da linha 735 De 98 polegadas De puro tesão digital Não é pra qualquer sala, viu? Ó, pra ter uma ideia Eu tô aqui do lado da televisão Olha a proporção de tela Que imagem, cara A TCL manda bem também, hein? Aqui as TVs com tela de mini LED A mini LED é uma coisa bacana Porque depois que eu comprei a TV da Philips Deixei lá em casa Eu tô curtindo muito esse tipo de painel mini LED Essa aqui é a série C845 Esse modelo é de 75 polegadas grandes também Cara, o mini LED é uma parada legal, hein, cara? Tudo bem que ainda tá um pouco caro Mas tá valendo a pena investir Imagem show demais E aqui são os modelos QLED Essa aqui É a C745 De 65 polegadas Tem 55 polegadas 75 polegadas E 85 polegadas Essa aqui deve ser de 65, eu acho Bacana também E temos o modelo menor C645 Nos tamanhos de 50, 55 e 65 polegadas Um pouco mais simplificada Mas ainda assim vou parar o QLED Legal também O acabamento Não achei nada de impressionante Mas é uma TV bacana Enfim E aqui desse lado São as TVs da SEMP Com o sistema operacional da Roku Que já conhece aqui no meu canal Já gravei bastante também E legal porque, cara, o Roku É uma interface muito mais fácil Eu gosto bastante de operar Mas não vai esperar muito glamour Esses modelos São modelos mais básicos Afinal, as QLED aqui atrás São mais sofisticadas Mas é bacana por ter a opção do sistema da Roku E tamanhos variados também E, cara, eu gosto, cara O que eu já testei Aqui, ó O clássico controlinho da Roku A interface não tem como reconhecer, cara Bem legal também, né? E a TCL possui aqui os monitores gamers Que a TCL já é uma marca Que tem uma parceria antiga Com o jogo Call of Duty E tem também uma TV smart Totalmente gamer Pensada no usuário Inclusive tem até um PS5 ali Os caras estão jogando aqui O Call of Duty Realmente, cara A imagem na TV Bom, a TV toda preparada Para parâmetros gamers, né? Top também Bacana, legal Mano, tá aqui na minha mão O Next Paper 12 Pro Da TCL É um tablet Quantas polegadas, cara? 12 polegadas Bom, bem grande, né? Mas, enfim Ele tem um tratamento antireflexivo Que é show de bola e tal Só que, cara Dá um efeito tão incrível isso Eu não sei se a câmera consegue pegar Olha só, cara Parece que é um painel de e-ink Mano, igual os kingdoms Que tecnologia foda que é isso aqui, cara Tudo bem que a imagem é bonita Quer dizer É esperado de um tablet desse tamanho Mas esse tipo de antireflexão Tá dando um efeito bem divertido, cara Que da hora que é isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E essa marca aqui Vibe Sound Não conhecia, não Tem também caixa de som Deixa eu dar uma conferida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, ó, pra você que tá afim de começar no rumo de streaming, fazer uns podcasts, tem aqui uma mesa com itens da Maono. Cara, eu já conhecia seus produtos, mas de fato é de alta qualidade, cara. Mesas com mixagem simples, cara, mas que entregam uma qualidade de edição muito bacana. Microfones com excelente captura. Os fones são muito confortáveis. Vale a pena, velho. Eu tô aqui pirando. É que eu não sou um podcaster, né? Mas se um dia eu for arriscar, velho, eu sugeri investir. Eu investiria, sim, nessa marca. Bem bacana. Muito bem, estou aqui no stand da Bomber, cara. Parceiro do canal já há um bom tempo. Gosto muito das caixas de som da marca, pra quem conhece a Bomber. Fabricante de excelência de alto-falantes automotivos e já há um tempo eles entraram no ramo de caixas amplificadas. E, ó, chega aí. Muitas das caixas que tá aqui, eu já fiz vídeo pro canal. A linha Beatbox. Cara, caixas pôs mesmo. Sei lá, sou suspeito, né? E aí, tem todo um line-up. Agora, a Bomber dá pra lançar uma caixa nova, exclusiva. Eu sou o primeiro a mostrar essa caixa aqui pra vocês. Vocês se lembram da linha Bomber Pass, né? Que eu já fiz no canal também. Excelente caixa portátil. Tem um baita sonsão. Tem um grave bem, bem bacana. A novidade é essa aqui, ó. Essa é a Bomber Pass Pro. Em breve, no mercado brasileiro, a caixa de som com design 100% brasileiro. Esse produto confeccionado pela Bomber. Gabinete, sistema interno, amplificador. Enfim, toda a parte de construção foi feita aqui. Um diferencial muito bacana é que essa caixa vai vir com carregador por indução. Você põe aqui em cima o teu celular, que é compatível, a caixa vai carregar seu aparelho sem fio. Mas o interessante é a potência dela. Ela manda muito bem, cara. Então, assim, não lançou ainda, mas em breve, ainda esse ano, vai estar nas lojas a Bomber Pass Pro. Muito top. Bom, e aqui você já conhece as demais linhas, né? São as caixas menores. Todos os demais produtos já passaram aqui pelo meu canal, né? E o pessoal da Bomber separou aqui uma sala acústica. Eita, quase abati aqui. Ah, não. Se liga. Legal, hein? Aqui pro cliente entrar, e poder experimentar as caixas da Bomber. Não posso tocar, porque vai dar strike no vídeo, mas só um pouquinho, peraí. Muito bom, velho. E é isso, né? Porque a Bomber vem realmente melhorando cada vez mais nos seus lançamentos. A linha Beatbox, a linha Partybox tá muito legal, cara. Então, assim, não temos o mercado mini-system, mas temos uma empresa que representa bem o áudio aqui pra gente. Quer qualidade, quer potência. Ah, potência real é um detalhe sempre legal de mencionar, porque a Bomber, né, cara, não fica mentindo, não fica inflando os valores. Mas é bacana, a sala aqui tá bem isoladinha, hein? Curti. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.